E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, estamos aqui em outro vídeo de Inazuma Level 2, tentando fazer alguma coisa aqui nesse mod que eu encontrei, que tem um time mega complicado, hoje eu encontrei um time bem diferentão pra falar a verdade, mas são só os Lendários Super 11, olha, até são, mas se você notar tem uma galera diferente aqui, você pode ver que o Kageyama tá no ataque, o Ibik também, ou seja, vai ter o Inazuma Break diferenciado, o Kageyama, vocês podem ver que ele tem uma galera diferente aqui, também no caso, Death Zone 2, que aqui virou long chuto, é pra referenciar a Lasto, Death Zone, que era long chuto no Galaxy, o Ibik, talvez parta pro ataque, o resto deve estar tudo também só pra contra-atacar, a Zaga, a Zaga não tá tipo com umas putas técnicas nem nada, mas vai atrapalhar, e o Dice que ele é complicado, eu lembro que foi difícil fazer gol nele na série lá, vamos torcer pelo melhor agora. Também tem que tomar um certo nível de cuidado aqui, né? Vamos com tudo já? Akureitsu! Vamos! Lá vem a Muga enterrando. Nossa, a gente faz esse gol, não é possível. A gente já tá sem TP nenhum. Tá. Prevemos de errado. Esses jogadores não parecem que tão puto defen... Nossa. Como eu dizia, esses jogadores não parecem que estão tão defensivos como poderiam estar. Mas parece que, tipo, são só os originais, mas só que com um pouquinho de extra. Então não tem muito que a gente adicionar aqui pra falar a verdade. Vamos torcer, né? Ah, droga. Esquecido que o... O nome era incrivelmente lento. Tipo, bota incrivelmente lento nisso. Ah, não. Lá vem o Ibique e o Mordomo. Ainda pode mandar outra depois. Signo! Take-in! Uhul! Eu odeio essa técnica. Opa! Haha! Kageyama salva do Kageyama! Eu não sei se ele tem alguma técnica de... Não, não tem. Ótimo. Tá bom. Manda pros... Espera aqui. Depois pra cá. Goenge. Dragão gêmeo. Vai que é tua. Vamos com uma apelaçãozinha aqui. Vamos lá. Dark! Phoenix! É, foi gol. Qualquer técnica que eu mandasse aqui seria gol, na verdade. Ah, mano. Talvez esse time aqui nem seja... Complexo nem nada. Eu só queria fazer uma gameplay porque, pô, Kageyama tá na equipe, sabe? A gente tem o DICE aqui também. Então, tipo, eu pensei... Pô, tem um potencial aqui a ser... A ser explorado. O problema é que talvez... Não muito, sabe? Não muito. Nossa, na hora que eu ia chutar, velho. Que jogo ladrão, velho. Que joguinho ladrão. Cara, dá vontade de deixar o... Nossa, esses dois juntos. Eu vou deixar... Eu ia deixar ele chutar. É, ele chutou. Ele chutou. Não foi exatamente o que eu esperava, mas... Mas chutou. Se eu tivesse com... Alguma maneira de fazer ele chutar na próxima... Eu faria. Boa, dragão gêmeo. Vamos lá. Uau! Strike! Nossa, e no Tekken também. Uma merda. Falei que era uma merda. Falei que era uma merda, mano. Tem muito o que botar na thumb. O Kageyama e o Ibiki. Os dois na... Os dois na corrida de três pernas. Só pra poder fazer gracinha. Porque é engraçado, pô. Era engraçado. O Kageyama faltou só matar todo mundo. Esse cara nunca vai ser perdoado. Não adianta o Galo falar assim... Ah, eu... Eu mudei. Bom, você não mudou. Você tá só ajudando porque... Eu também vivo na terra. Para com isso. Não dá pra dominar o Japão. Você bem que ele mudou de ideia... Ele mudou de ideia no próprio clássico também. Então, tipo... Quem sou eu pra julgar a índole do Kageyama? Olha, eu sou... Sinceramente. Eu acho que qualquer um pode julgar a índole desse homem. É muito corruptível. Então, tipo... Se for pra zoar a índole do Kageyama, zoa o tempo todo porque... Não é uma índole boa. Eu acho que é o cara mais corrupto que eu vi na minha vida. Só perde pro Gashield. Esse aí não tem... Esse aí não tem... Não tem nada que salve. Inazuma! Otoshi! É maneiro que eu ganho também. Caraca. Tá fraquinha, hein? Eu acho que os melhores atacantes... Pra esses goleiros normais agora... Que não tem nenhum plus, nem nada... A gente meio que... Ganha sempre, sabe? Eu nem queria que o Akinoz chutasse... Quer dizer, defendesse. Tá, eu vou defender com a mão mesmo. Não tô nem aí. Puh, nossa! É tão raro isso acontecer. É tão raro isso acontecer. Vamos de toco aqui. Se você notar que ela não tá evoluída... É porque eu... É porque eu não salvei depois que eu derrotei outro time no vídeo passado. Então meio que... Não contou a evolução. Mas se eu fizer outro gol com ela... Aí evolui de boa. Mas eu acho que eu fico por aqui, pessoal. Muito obrigado por tudo. Desculpa que o jogo foi meio decepcionante. O que é engraçado. Porque o time é 99. Ó, vamos tentar pegar outro exemplo aqui agora. É... Fala, vamos pegar o Estúdio Imperial, o novo aqui que tem. E o que que tem de diferente aqui. Ó, aqui no time a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma mistura entre a galera do Go... E do Clássico. A gente vai ter o quê? O Genda, tem... Vamos botar esse brother, velho. Sinceramente. O reserva do... Nem sei se esse aqui é o reserva do Kidon ou não. Onde o ponto é que, tipo, ó. Essa galera toda aqui é nível 99. Os caramba. Como aqui não tá nem com o G5, velho. Aí não... Não dá, né? Não dá. Tipo, é nível alto, é nível alto. Mas o pai tanca, desculpa. Mas eu fico por aqui, pessoal. Valeu, tchau e fui.